Música Olha a música, olha a altura E tem vodka lá, tem tudo Até cerveja, tamo vendo? Nossa senhora, que neve cerveja Eu quero pegar a Maria bebendo, Henrique bebendo alguém bebendo Ruiquinho Será que eles ouviram que eu cheguei? Olha a música Mano A Maria traindo o Igor Mano Eu vi ele abraçadinho nela Música 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 Rapaziada, vocês sabem que a Beng é uma patrocinadora aqui do canal Fortalece muito a gente E muita gente pergunta como que compra a Beng É só ir no primeiro link da descrição que vai ter o site da Beng E lá você escolhe os seus produtos E usa o meu cupom de desconto Porque é sempre bom ter um descontinho né bro Também segue a Beng no Instagram e o CEO da Beng Que eles postam várias coisas legais lá Então é isso rapaziada, tamo junto É muito bag mano esse sabor aqui é o meu favorito Eu gosto muito desse, mas eu preferi esse aqui Hoje eles literalmente estão ferrados Sério, eles fizeram eu perder a linha Eu já vou parar a moto e vou explicar pra vocês o que aconteceu Mas eu estou muito chateado Parei a moto aqui rapidinho só pra conversar com vocês Mano, meu cabelo tá muito feio Misericórdia, que coisa horrível Até botar a touca assim ó Nossa, não tô conseguindo falar, meu Deus do céu É que eu tô bravo, sério, eu tô muito bravo Lá em casa a noite a gente não pode fazer muito barulho Porque tem os vizinhos e a gente acaba incomodando os vizinhos Só que eu não tô ficando tanto na minha casa Porque eu durmo muitas noites lá na casa da Bela E lá no meu pai também Então eu não tô ficando tanto na Debbie Tipo assim, eu não tô dormindo tanto na Debbie Eu moro lá, mas eu durmo lá as vezes Uns 15 minutos da Debbie O Bosquim começou a me ligar desesperado Pra falar isso aqui ó Olha a música, olha a altura Resumindo, tão fazendo uma festa lá em casa E tá todo mundo Porque o Henrique tá lá, o Higuinho, a Sara, a Maria Deve ter, sei lá, umas 14, 15 pessoas E eles não querem abaixar o som Eu basicamente peguei minha motinha Tô indo lá pra Debbie Porque eu tô ligando pra Maria Tô ligando pro Mamute Ninguém me atende Comecei a ligar pro Bosquim também Nem o Bosquim me atende mais Então eu peguei a moto E basicamente tô indo lá Tem que procurar tipo um mercado né Porque eu tava com medo De parar a moto na rua E falar com a câmera com vocês E roubaram Então pelo menos parei aqui e não foi roubado Vamos voltar pra estrada Ai meu Deus Mano, eu tô literalmente muito Não vou nem falar isso aqui Senão o YouTube me desmonetiza Porque essa é a chave da casa mano Caraca, eu sou muito burro Meu Deus do céu Tem que apertar o interfone, não tem o que fazer Mano, ninguém atende Tô perdendo a paciência Minha moto tá ligada Nem desliguei a moto Bosquim Chega aí, abre aqui pra mim Demorou Cola aí Que burrice minha Quase que eu entro, deixo a moto ligada Ia voltar Ia ter 10 motos dessa aqui sim Pensando em até guardar a moto Nem deixar ela aqui na frente Apesar que o Bosquim falou que tava um somzão daqui da frente Eu não tô escutando nada Né, mas possa ser que lá dentro esteja alto Porque as vezes quando tá muito alto Dá pra escutar até aqui da frente Mano, cadê esse japonês? 10 horas pra vir mano Segura aí, eu preciso guardar a moto Tá tendo muito alto o som, como é que tá? Por que você não falou pra eles abaixarem? Eu falei só que ninguém tá ouvindo Eles tão aumentando Mas tá onde? Tá no quarto do Mamute ou lá no fundo? Não, lá no quarto do Mamute Nossa aí Porque o vizinho já fica aqui ó Mas eu não tô escutando Não, dá pra escutar sim Tá Tô escutando daqui Espera só um pouco, vou só guardar a moto Tô com medo de deixar a moto aí na frente mano Melhor guardar né E agora você tocou, acho que eles ficaram meio em choque Mas eles sabem que eu cheguei? Ah, mas ouvi o interfone aí Aí você desceu né Espera aí rapidão, só pra guardar a moto Agora eles vão escutando Porque eles vão ouvir o barulho da moto Com certeza Então, mas Tautos Tá quem? O Mamute, a Carol? Todo mundo O Mamute, a Carol Uma amiga dela A Maria E tem vodka lá Tem tudo Até cerveja, tá me vendo? Nossa senhora Eu queria me absorver E aí, você quer que eu chegue a cerveja? Não, eu vou chegar lá tipo, de boa Tá ligado? Mano, só de entrar É E outra Não, não, não Mano, meus bangs Tava cheio de bangs isso aqui Nossa Tão com bangs lá em cima, não tão? Uhum Gente, é sério Eu não sei se vocês reparam no vídeo Mas olha aqui Fica cheio de bangs aqui Tem 6 aqui Fica pelo menos uns 15 Nossa Mano, tomaram vários bangs Com certeza E lá em cima É mais perto Olha isso Olha isso É, já É mais que eu durar Ah, não, 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 não Mas aí a gente vai zoar tudo aí dentro, mano É porque tipo assim O pessoal não entende Aqui a gente tem uns problemas, entendeu? Então tipo, não é legal ficar tendo problema com o vizinho Porque as vezes a gente grava vídeo a noite E a gente já precisa fazer barulho Aí a gente evita esse tipo de coisa Eles literalmente não viram que eu cheguei Não escutaram o barulho da moto Porque o som tá muito alto Eu fiquei ali na porta um tempo E a gente pensou em entrar com alguma zoeira Entendeu também Já que tipo eles já fizeram a merda A gente vai tipo entrar e dar uma zoada com eles também Que isso é a arma de água? Olha lá, olha lá Nossa, mano Mas molhou mais o chão do que tudo Eu acho que esse aqui tá meio furado aqui Se vocês entenderam alguma coisa Que passou um avião imenso agora aqui em cima Meu Deus do céu Ó, o som deu uma baixada agora Será que eles ouviram que eu cheguei? Não deu não Deu não É, o avião cobriu o som As luzes da casa tudo ligada Conta de luz aí E tá tudo lindo aí em cima Ninguém, ninguém Tão te fazendo uma festa mesmo E tem bebida Mano, eu quero pegar a Maria bebendo Henrique bebendo alguém bebendo Ruiquinho Eu já vou entrar direto, gente Sem água mesmo, sem água Mano Abaixa o som aí Ô, louco Mano, vocês tá ligado do vizinho Eu te avisa, mano Ah, sai fora Vocês sabem do vizinho Mas eu chamei ele também A Maria atraindo o Igor Ah, sai fora, João Mano É um chapa, João Eu vi ele abraçadinho nela É, o Igor não tem nada hoje Ai, o que é isso? Eu não faz nada Você, Miguel, não tem nada? Mais nada Faz quanto tempo? Faz tempo já Nunca teve Não, mas eles tinham um climinha Tinha um lancezinho É sério É sério? Eles terminaram? Não Era só um lance Mamute, você mais sabe do que todo mundo Domingo, tiozinho Esse que é o problema Amanhã já é segunda Se fosse sábado Tá tudo bem Mas você é considerado fim de semana Ah, não, é início de semana Domingo é o primeiro dia Domingo é o primeiro dia E eu tô ligando pra vocês Liguei pra Maria Não atendeu Cadê seu celular? Mano, fizeram alguém de moto De moto Você não tava aqui? Ele chegou na rua E vocês duas aí também causando na festa Estava dançando Eu não sabia que você e o Igor não tinha mais nada Não Eu entrei, olhei e falei Nossa, a Maria atraindo o Igor no vídeo Na cara Na carota Olha lá, se acontecer alguma coisa Que culpa desse cara aí Num Cauí Comenta Ai, quebra? Não, 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 não Ah, eu não sei Que culpa? É isso? É isso? Vou pegar